Nada pode substituir a presença de Deus na sua vida, amém? Ah, pastor, mas olha, eu tô cansado, parece que as coisas não vão pra frente, não. Você precisa ser mais ousado. A Bíblia diz, determinando tu algum negócio, setear a firme e a luz brilhará em seus caminhos. Determinou, tá ligado na terra, tá ligado no céu. Já não tem poder, nem acessa a sua casa também, em nome de Jesus. Amém? Os seus filhos, a Bíblia diz, são herança do Senhor. Então se posicione hoje, glorificando a Deus na certeza de que a vitória já chegou, em nome de Jesus, amém? Coloca as mãos sobre o teu coração, fecha os teus olhos agora. Espírito Santo, é o Senhor nos tratando, é o Senhor nos moldando. É o Senhor, meu Pai, revolucionando o interior desta pessoa. Comece a buscar a face do teu Senhor agora. Comece a buscar a Jesus de todo o seu coração. Diga pra ele, Pai, enche a minha vida, inunda o meu coração. Fala pra ele, meu Deus, eu preciso do mover do Senhor na minha vida, da presença do Senhor na minha vida. Oh, aleluia. Diga pra ele, Pai, eu quero ter intimidade contigo, intimidade com o teu altar. Oh, diga pra ele, eu quero ter intimidade com o Senhor todos os dias. Espírito Santo, manifeste o teu poder neste lugar. Oh, ramala cantarala abaixo. Vai abrindo o seu coração ao Senhor. Vai abrindo o seu coração ao Deus Todo-Poderoso neste momento. Diga pra ele, me renova, Senhor. Fortaleça-me neste dia. Eu quero colocar a minha vida no teu altar. Eu quero colocar verdadeiramente, meu Pai, a minha vida na tua presença. Intimidade contigo eu quero ter. Diga pra ele, Pai, eu abro o meu coração. Eu quero verdadeiramente uma vida de compromisso com o Senhor. Diga glória a Deus. É dia de resposta neste lugar. Diga aleluia. Oh, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo no coração de cada pessoa. O Senhor é bem-vindo nesta família, Jesus. Meu irmão, o Senhor está operando. O Senhor está operando na sua vida. Ele está operando na sua casa. Lá no teu casamento, na tua vida financeira. Então, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Ele é maior. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Louve a Jesus. Adora a Ele. Deixa-me participar da tua intimidade. Eu sei que é pra quem te obedece. Pois ter intimidade contigo é reconhecer a tua santidade. Eu quero entrar no santíssimo lugar. Mostra-me, leva-me. Quero estar contigo no secreto refúgio. Ensina-me porque preciso entender Que nada, que nada vai me separar de ti. Ouça-me, oh Deus. Reconheço que tu nunca me abandonaste. Perdoa-me, oh Pai. Agora consigo compreender. Intimidade contigo tem que obedecer Intimidade com o Senhor Eu quero ter Pois é na tua intimidade Que eu conheço o teu querer Intimidade Intimidade com o Senhor Pra contemplar Pra contemplar O grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar Aleluia, aleluia Oh, recebo nosso louvor Jesus Esse dia Quero estar contigo no secreto refúgio Ensina-me, Senhor Ensina-me porque preciso entender Que nada vai me separar de ti Ouça-me, oh Deus. Reconheço Reconheço que tu nunca me abandonaste Perdoa-me, oh Pai Agora consigo compreender Intimidade contigo tem que obedecer Levanta-me, oh Pai Levanta-me, oh Pai Intimidade com o Senhor Eu quero ter Pois é na tua intimidade Que eu conheço o teu querer Intimidade com o Senhor Pra contemplar O grande O grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar Intimidade Intimidade com o Senhor Eu quero ter Pois é na tua intimidade Que eu conheço o teu querer Intimidade com o Senhor Pra convidar O grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar Com as tuas mãos levantadas E está falando com o Senhor Diga Pai Eu quero ter intimidade contigo Senhor Eu quero ter intimidade Da tua presença Jesus Intimidade meu Pai No teu altar Oh Aleluia É o Espírito Santo Te convencendo É o teu Espírito Santo Te convidando Para ter intimidade Com Ele E não ser uma meta A sua hora De falar com Deus Diga pra ele Eu quero crescer Jesus Eu quero aprender contigo Pai no teu Santo Templo Eu quero crescer no Espírito Eu quero crescer no entendimento Da tua palavra Oh Queremos sair mais íntimos de ti Queremos sair mais íntimos No teu altar Queremos que a nossa família Diga aleluia Diga aleluia Aleluia Levanta as mãos mais alto E do fundo do seu coração Você vai declarar mais uma vez Intimidade Jesus Intimidade com o Senhor Eu quero ter Pois é na tua intimidade Que eu conheço o teu Que rei Intimidade com o Senhor Pra convivar O grande amor de Deus O grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar A tua voz Como língua O coral Intimidade Intimidade com o Senhor Eu quero ter Pois é na tua intimidade Que eu conheço o teu Querer Intimidade com o Senhor Intimidade com o Senhor Pra convivar O grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar Mais uma vez Do fundo do seu coração Igreja Intimidade com o Senhor Eu quero ter Pois é na tua intimidade Que eu conheço o teu Querer Intimidade com o Senhor Pra convivar O grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar Suas mãos erguem Em direção ao seu lar Fale pra ele Pai, eu quero que a minha casa Também tenha intimidade contigo Que a minha família Tenha experiência no teu altar Todos os dias Aquilo que você quer pra você Deseja para o próximo Também Deseja para os seus Familiares também Queremos ser envolvidos Meu Pai De uma forma gloriosa Com essa intimidade Queremos ouvir a voz Que nós o Senhor Todos os dias Queremos ter o privilégio Todos os dias Nos postrar diante Do teu altar E buscar o Senhor Se render ao Senhor Aleluia Isso Vai deixando a tua voz Vai deixando a tua voz Seguar neste lugar Neste lugar de adoração Nesta casa de oração E isso Vai falar pra ele Eu quero crescer contigo Senhor Ensina-me Espírito Santo Oh Aleluia 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 Oh Nós desejamos mais Jesus Nós te desejamos mais Senhor Oh Aqueça o nosso coração Aqueça a nossa vida Na tua presença Será um dia glorioso Diga glória a Deus Isso Vai celebrando pela fé As portas abertas Vai celebrando pela fé Pela fé a tua vitória Vai exaltando o Senhor Porque coisas grandes Estão acontecendo neste lugar Isso É dia de renovo É dia de avivamento É dia de reavivamento É dia de restauração Sobre a sua vida Aleluia Isso Vai orando Vai determinando Vai exaltando este Deus Que é poderoso Diga pra ele Pai eu quero sair renovado Eu quero sair cheio do Espírito Santo Diga obrigado Jesus Vamos aplaudir o bem forte Graças a Deus Tome teu assento Em nome de Jesus